Top 10 Tutoriais do Pony Tom Bom, quando você vai lá em cima e aperta naquelas duas pessoinhas Vai aparecer todos os seus amigos E quando você aperta em um deles Vai aparecer ali embaixo Edgy Friend Note Que seria adicionar uma nota ao seu amigo Ou adicionar alguma coisa, alguma coisa escrita Quando vocês apertarem nesse Edgy Friend Note Vai aparecer assim E você vai poder escrever algo sobre o seu amigo Ou sei lá Digamos, você acabou de conhecer uma pessoa E ela era muito legal E você queria escrever alguma coisa sobre ela Pra você daí se lembrar Quando você encontrar de novo com essa pessoa Se ela tiver com outras skin, né? Outra skin Daí você vai se lembrar porque você escreveu isso no Edgy Friend Note Você adicionou uma nota Você adicionou uma coisa escrita Digamos Esta aqui é a Estela Ela é uma youtuber Ela tem um canal no Youtube Faz vídeos muito engraçados de Pony Tom E eu escrevi youtuber que nem eu, Pony Tom Eu escrevi isso nesse... Eu posso editar, né? O Friend Note Eu escrevi isso aqui E eu posso editar Ó, eu coloquei youtuber de Pony Tom Deu aperto em Save Note De novo, Save Note E vai salvar Ó, youtuber de Pony Tom É muito bom isso aqui, muito legal Porque daí você vai saber, né? Tipo, essa aqui eu escrevi também A minha inscrita Aparece em todas as minhas lives Eu não escrevi de todo mundo Porque seria muita pessoa E a maioria aqui são os meus inscritos Então... Mas enfim É isso que é o Edgy Friend Note Bom, em todos os meus vídeos que eu faço de Gacha ou Gacha Life Tanto faz Com certeza vocês já perceberam que eu faço assim um filtrozinho muito bonito Tipo que uma borda assim, digamos assim E eu vou ensinar vocês como que eu faço esse filtro Bom, primeiro de tudo Vocês vão ter, né? Seu videozinho Aqui é a minha skin Do Gacha Life Ela é bem fofinha Não tem nenhum filtro, nada Não tem nada Nem efeito, nada Eu estou usando o aplicativo CapCut Com certeza vocês devem conhecer E com certeza já usaram E é muito simples de usar Bom, eu vou vir aqui em efeitos E efeito de vídeo E eu vou adicionar este efeito aqui JVC Quando vocês colocarem É só clicarem em cima, né? E vão colocar no certinho Vão arrumar direitinho Não está aparecendo porque a minha bonequinha Ela é uma camada Então eu vou ter que vir aqui em objetos E apertar aqui em todos os vídeos Daí o filtro, né? O efeito vai em todos os vídeos Em tudo em cima, digamos assim Eu vou apertar aqui de novo no filtro E agora vamos ajustar ele Bom, aqui em filtro eu deixo zero A cor eu deixo tudo E a intensidade eu coloco 20 ou 25 Daí vai vocês Eu vou deixar 25 Ó, como vocês podem ver já mudou um pouquinho Eu vou excluir aqui só para vocês verem Como fica sem e com Com o filtro, sem o filtro Com o filtro, sem o filtro Fica muito bonito mesmo E agora a gente vai colocar Ajustar, né? Colocar outro filtro, digamos assim Vamos vir aqui Lá, bem lá no finalzinho E vamos apertar em ajustar Agora vamos colocar um filtro Vocês vão vir aqui em exposição E colocar em 15 Depois vocês vão aqui em aumentar a nitidez E vou colocar em 50 E prontinho Esse é o filtro que eu sempre faço em todos os meus vídeos Como convidar o seu amigo para sua casa Sua parte É muito fácil e simples É só vocês apertarem aqui nessas duas pessoinhas Que vai ser onde vai aparecer todos os seus amigos Clicar na pessoa que você quer convidar A sua casa, a sua festa, a sua parte, sei lá Você aperta nela E aperta ali, ó Convite para a festa E pronto Quando você fizer isso O seu amigo ou a sua amiga A pessoa que você convidou Vai receber uma mensagenzinha Dizendo que Fulana, fulana está te convidando Para vir à sua casa À sua parte Ela vai ter que aceitar o convite Ou recusar Mas é claro Vocês vão aceitar E pronto O seu amigo vai poder vir na sua casa Na sua parte Ele vai poder vir, então Na sua casa Para remover ele Tirar ele É só vocês apertarem na pessoa Ou também aqui Que também vai aparecer seus amigos Que você convidou aqui Você vai apertar Vai apertar nessa pessoinha Com uma engrenagenzinha E aqui, ó Remover da festa E confirmar remoção Pronto Você vai, digamos que Expulsar seu amigo Sei lá Você vai tirar ele Bom Agora Vou ensinar A como sair Você sair da festa Digamos Eu estou aqui Na casa Do meu amigo Mas eu quero sair Eu não quero ficar mais aqui Se vocês saírem Vocês vão sair do barco Se vocês entrarem de novo Você não vai ter Se retirado ainda Da casa do seu amigo Para isso Vocês vão ter que apertar Lá em cima Lá no cantinho Naquelas três pessoinhas E apertar ali, ó Deixar a festa Confirmar saída Confirmar saída E pronto Vocês vão ter saído Da casa do seu amigo Da sua amiga E voltar E voltar A entrar na sua casa Naturalmente Sobre virar Os objetos As coisas Só dá para virar Algumas coisas E para você saber Se esse objeto Dá para virar ou não Vocês vão vir aqui Nesse martelinho Onde fica Todas as coisas Os objetos Construções Para você construir Criar várias coisas Vocês vão apertar Aqui nessa mesinha Para vocês saberem Os objetos Que dá para virar É só vocês verem Essa figurinha Assim de voltinha Se o objeto Ter essa figurinha De voltinha É porque dá para virar Ele de vários ângulos Ó Esses bichinhos de pelúcia Também dá para virar Essa Essa tabuazinha Essa cadeira Então Esses objetos Dá para virar E Para vocês virarem Então É só vocês apertarem Nesse coisinha aqui De virar E pronto Você vai ter A ferramenta De virar os objetos Digamos Esse bichinho de pelúcia É só vocês apertarem Nele E ele vai mudar De lado Né Eu vou mudar Esse aqui também Ó Todas essas coisas Aqui que eu coloquei São todas coisas Que dá para virar Essa cadeira aqui Dá para virar Ai que incrível Gente Eu não tinha visto isso Esse armariozinho Também Ó Muito legal né Essa coisinha De livros Para quem não sabe Teve uma nova atualização No Poneitol Que eles pegaram Todas as coisas Da escola E colocaram Aqui na ilha E a gente vai poder Usar elas Para construir Várias coisas Se vocês não ficarem Se vocês não ficaram Sabendo É só vocês irem Nesse card Aqui que eu coloquei Um vídeo que eu fiz Mostrando Tudo o que teve Na nova atualização Ó Vocês podem virar Também E essa aqui Também Então As coisinhas Opa As coisinhas Que tiverem Uma figurinha De voltinha Vocês vão poder Virar E é só vocês Apertarem Nesse coisinha aqui Para ter a ferramenta De virar as coisas E se vocês não quiserem Mais a ferramenta É só vocês Soltarem ela Bom Com certeza Você já viu Por aí No Pone Town Andando por aí Uma pessoa Com digamos Uns brilhinhos Em cima da cabeça Ou coraçõezinhos Flutuando Uma coisa muito bonitinha E você sempre quis fazer Você sempre quis Saber como fazer E é bem fácil É só vocês virem Aqui embaixo Arrumarem o cabelo De vocês O jeito que vocês quiserem Sei lá Então Para vocês fazerem Esse brilhinho Vocês vão usar Esses tipos aqui De rabo de cavalo Vocês podem usar Qualquer um Que fica bonitinho O que tem os corações E tal É este aqui Vocês podem ver ali Os coraçõezinhos Bom Agora que é Natal não Agora que ainda é neve Vocês vão precisar Da cor da neve A cor da neve É esta aqui E4 EFB Essa é a cor da neve Então a gente vai pegar A cor da neve E colocar Na parte aqui Só para aparecer Os coraçõezinhos Pronto Pronto Olha ali gente Que bonitinho Claro Vocês vão poder mudar A cor dos corações Já que o pônei aqui Tem cabelo loiro É só vocês colocarem Loiro Ou sei lá Olha que bonitinho Daí quando você estiver Jogando Vai ficar bem assim É Não ficou muito bonito Aqui né A cor loira Mas enfim Você consegue fazer isso De vários jeitos É só você ter Criatividade É tipo isso Esse aqui também É muito bonito Para fazer Tipo que uns Uns risquinhos Assim E é isso E também tem gente Que usa Esses tipos assim Também eles usam Chapeuzinhos Para fazer É muito legal também Se vocês quiserem Eu posso mostrar Um vídeo Só sobre isso Só sobre Como fazer Coisinhas Acessórios Para cabeça E tal Fiozinhos de cabelo E etc Mas é bem assim Que se faz É só vocês pegarem Um dos aqui E fazerem Do jeito Que vocês quiserem Mas vocês tem Que ter sempre A cor Que for A cor aqui Do poneiton Tipo Aqui Agora está neve Então vocês vão Precisar da cor Da neve Quando não for Mais cor Quando não for Mais inverno E daí voltar A primavera Vocês vão ter Que pegar A cor verde E assim por diante Muita gente Fica me perguntando Como que eu consigo Colocar coisas Em cima da mesa E é muito fácil Gente Bom Eu estou aqui Com uma mesa Né Daí Eu vou pegar Alguma coisa Aqui para colocar Em cima dela Eu vou pegar Uma maçãzinha Bom Quando vocês pegarem A maçãzinha É só vocês Clicarem aqui Ó Eu coloquei a maçã E vocês Deslizem o dedo Vocês vão poder Colocar Aonde quiser Bom Eu vou colocar Aqui em cima Da mesa Ó É simples Gente Olha aqui É só vocês Colocarem Arrastarem Aqui E pronto Ó Colocou a maçãzinha Ó Aqui não dá Como vocês podem ver Tem que ser mais Aqui na beiradinha E pronto Simples É muito fácil Vou usar outra coisa Aqui Vamos ver Ó Isso aqui Esse pote Com um montão De frutas Vocês vão clicar Aqui fora E vão arrastar Aqui na mesa Olha que simples Gente É muito fácil Eu não sei Por que vocês acham Tão difícil Talvez O ponetom De vocês Esteja bugado Sei lá Mas pra mim Dá pra fazer Bem rapidinho É bem simples Bom Os cabelos Que tampam Os olhos Seria esse aqui Tampa um olhinho Esse aqui Também Muita gente Usa esse cabelo Não sei por que Mas muita gente Usa esse E seriam Esses dois cabelos Então Que tampam Os olhos Esse aqui Que tampa Um olho E esse aqui Que tampa Os dois Bom Eu vou mostrar Uma coisa Aqui pra vocês Que com certeza Acho que 50% Não sabe Disso Vocês vão vir aqui Bem lá No finalzinho Apertarem Na engrenagenzinha E vão achar Uma animaçãozinha Que você fica Piscando Super rápido Como vocês Podem ver aqui A minha Pony Tá piscando Bem Tipo Umas piscadinhas Bem demoradinhas E daí Se vocês virem Aqui na engrenagem Vocês vão achar Uma animaçãozinha Que quando você Fica Quando você Fica apertando Ela fica piscando Várias vezes É muito Muito legal Ó Essa aqui Piscar Esta aqui Vocês vão Deslizar aqui E colocar aqui Quando você Fica apertando Nessa animaçãozinha O seu pony Fica piscando Muitas e muitas Vezes É muito legal E engraçado Eu acho muito legal E também Tem um jeito Tem uma Uma animaçãozinha Aqui Que faz O seu pony Não piscar mais Ele só fica assim Ó Com os olhos assim Abertos Não pisca nada É a mesma coisa Aqui na engrenagenzinha E vocês vão Vocês vão Essa aqui ó Desativar Piscar Vocês vão apertar Na animação E arrastar aqui Pressionar E arrastar Pra cá E pronto Essa animaçãozinha Aqui Se vocês apertarem O meu pony Não vai mais Piscar Como vocês podem ver Ele não está mais Piscando Ele está com os olhos Bem abertos Se você mudar De carinha Ele vai voltar A piscar Mas se você Apertar de novo Na animação Pronto O seu pony Não vai ficar mais Piscando E se você quiser Voltar A piscar Normal É só você Apertar de novo A animaçãozinha E pronto O meu pony Voltou a piscar Bem demoradinho E essa aqui De ficar piscando É muito engraçada Vou ensinar Vou ensinar vocês A como Alagar tudo E também Mudar a cor Aqui do chão Tipo Colocar Em vez de grama Colocar neve Ou colocar Algum carpete Enfim Vocês vão vir aqui No martelinho E vão nessa Pazinha ali Aqui Vai estar Todos os Tipos de chão Eu vou falar assim Tá gente Todos os tipos De chão Para você Colocar Como vocês Podem ver aqui Se vocês Apertarem aqui Vai aparecer Todos os chãos Todos juntos Ó Aqui Esse aqui É de água Eu vou sair aqui Quando vocês Clicarem Vocês vão poder É Colocar o tamanho Que vocês querem Que fique a água É enfim É só vocês Clicarem E vai Coisa tudo Aqui Se vocês quiserem Desfazer Essa bagunça É só vocês Apertarem aqui No martelinho E apertarem Nesse voltinho Aqui Eu já ensinei Isso no meu Outro vídeo Que eu ensinei É Eu falei Sobre todas As ferramentas Do poneiton O que cada uma Faz Se vocês quiserem Ver o vídeo Vai estar aqui Em cima Aparecendo o card Bom Como eu estava Falando Então Vocês podem Colocar vários Tipos de chão Esse aqui Chão de Tábuas É só vocês Clicarem E arrumarem Como vocês quiserem E clicarem Em cima E prontinho Ó Que bonito Esse chão Vou voltar Aqui E é isso Tem vários tipos Aqui Vou colocar Esse rosa Assim É um carpete Gente Olha que lindo Gente Muito lindo Né E pronto Você vai poder Mudar A cor Do seu Coisa Tipo Vou fazer Aqui Peraí Vou fazer Um negócio Bem legal Aqui Tcharam Ficou bem bonito Né gente Deixa eu pegar Um azulzinho Peraí Ó Calma Olha que lindinho Gente Vocês podem Fazer um montão De coisa Vou pegar Um roxo Também Colocar aqui É Agora não Ficou legal Mas enfim Vocês podem Até desenhar Também Nossa Fazer um montão De coisa Vou apertar Aqui no voltinho E voltar Tudo Pronto Bom Já que eu falei Sobre Tipos de chão Né Pra vocês Colocarem Agora Eu vou falar Sobre As paredes É só vocês Apertarem Aqui de novo Nesse martelinho E irem Nessa Eu não me lembro Dessa coisa Aqui agora Não me lembro O nome Mas vocês vão Aqui E aqui vai aparecer Todos os tipos De parede Cores Também Nossa Um monte São muito Lindas Essa aqui Então se eu apertar Aqui vai aparecer Tudo Né Todos os tipos De parede Mas Eu vou escolher Uma aqui Eu vou nessa aqui Que é tipo Só de uma cor Né Como vocês podem Ver aqui Tudo isso São paredes E cores De paredes Eu vou escolher A rosa Porque eu amo Rosa Quando vocês Clicarem Nela E colocarem Apertarem Aqui E colocarem Vocês vão Que não É uma parede É só Um risco Calma Que eu vou mostrar Já Como colocar Como parede Vocês vão Voltar Aqui no Matelinho Vão apertar Na cor Da parede Que vocês Querem E vão apertar Nessa coisinha Aqui Que eu não sei Que nome Dá E nem sei Que nome É isso Mas digamos Que é o Tamanho Das paredes Vocês vão Apertar E Tcharam Aqui vai aparecer O tamanho Das paredes A gente Estava colocando Esta aqui Que é a Paredezinha Média Mas se vocês Voltarem Aqui No martelinho Se vocês Apertarem Nesta aqui Esta aqui Sim Que é a Parede Grandona Olha isso Gente Então Ó Deixa eu Voltar Tudo aqui Então Seria esta aqui Para colocar A parede Grandona Ó Gente Muito legal Nessa Espanhol Emília Aqui Eu vou Escolher Outra cor De parede Para vocês Entenderem Melhor Outro Exemplo Eu vou Pegar Essa parede Aqui Ó Escolher Esta parede Aqui Que tem Coraçõezinhos E tem De várias Cores Também Vou pegar Amarelo Vocês vão Apertar E vão Apertar Nessa coisinha Aqui E vai Estar Aqui É só Apertar Nessa Aqui Que é A parede Grande E Prontinho Vocês vão Opa Eu já tinha Colocado Ele Sem querer Vocês vão Poder Fazer Isto Prontinho É Bem Simples Se você Não Entendeu Assista O vídeo De novo Eu vou Escolher Outra Parede Vou Pegar Uma Dessas Aqui De Halloween Que eu Achei Muito Muito Legal Eu Vou Pegar Esta Aqui Ó Pegar Essa Aqui Então Vocês vão Apertar Aqui Nesse Negocinho E É Só Você Escolhere É Só Vocês Clicarem E Colocar O Tamanho Que Quiserem Bem Simples E Fácil Se Você Gostou Do Vídeo Por Favor Deixe O Like Se Inscreva No Canal E Ative As Notificações Para Não Perder Nenhum Vídeo Se Vocês Gostaram Dessa Ideia De Top 10 Tutoriais Do Poneiton Eu Posso Continuar Fazer Vídeos Assim Se Vocês Comentarem Aí Embaixo Perguntas Ou Dúvidas Sobre O Poneiton Que Então Eu Vou Fazer Parte 2 Desse Top 10 Poneiton Porque Eu Tive Essa Ideia E Eu Achei Muito Legal E Com Certeza Vocês Também Gostaram E Obrigado Por Assistirem Bye Bye